Encontrar que na nossa sociedade, nas nossas casas, os nossos pais não têm aquela intimidade com os filhos de falar sobre saúde sexual e reprodutiva, porque não sei bem, eles acham que talvez vão estar a ensinar ao filho ou que não está na hora de ensinar aos filhos esse tipo de coisa. Normalmente os pais não têm dado esse ensinamento para nós, os jovens, são exemplos frequentes. Então, falando de mim, de acordo com os conhecimentos aqui adquiridos, estou capaz de dar a entender aos meus irmãos e colegas em casa sobre este ensinamento. Eu aprendi bastante e vou ensinar sim, sou capaz. Estes adolescentes reconhecem a importância de ter informação sobre saúde sexual e reprodutiva para a sua precaução. Para sabermos mais, por exemplo, acerca da nossa saúde. Clóvis Paulino, ativista social, explica como tem feito para ajudar adolescentes e jovens a obter informações sobre saúde sexual e reprodutiva. Antes de ser ativista, eu queria saber muito sobre a saúde sexual. Mas só que eu não sabia, defini exatamente, não imaginava qual é a diferença entre essas coisas todas. Como sendo que eu fazia parte de uma organização que tinha a ver com os cursos básicos. Então, certa vez, houve um evento, um evento em algum sítio. Então, vi alguns jovens que fazem parte da geração BIS. Então, cheguei lá perto para saber o que significa isso, o logotipo, essas coisas todas. Então, ele deu-me o cartão de visita. Carta de visita. Então, segunda-feira, estive com ele, porque entrei em contato com ele. Então, eu lhe apresentei a minha curiosidade. Então, ele explicou-me que isto é aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então, ele, de certa forma, ele percebeu que, ah, ok, esse jovem está procurando fazer parte, de querer fazer alguma coisa que tenha a ver com os nossos serviços. O trabalho destes ativistas, em prol dos adolescentes e jovens, já começa a surtir efeito. Falamos sobre saúde reprodutiva, saúde sexual reprodutiva. Então, na saúde, né, encontramos que, oh, vamos passar para sexual. Sexual, estamos a falar de doenças ali, né. Sim, as doenças que encontramos na saúde sexual reprodutiva, são as que, né, abordamos mais na nossa sociedade. Está vendo? Lá nas nossas zonas, nos nossos bairros. Está vendo, né? Sim. Então, e... É um tema muito interessante. Aprendemos muito, né? Aprendemos muito e gostei do tema, porque também aborda uma ação, né, frequentemente diária, né. Falar muito sobre esse tema de saúde reprodutiva. Eu e a minha irmã, minha tia, fala acerca de... Nós não nos deixamos levar, não brincamos mal. Então, nos concentramos muito na escola, estudamos mais, para podermos ser alguém na vida. Não deixar nos levar por enganos, desumens, porque muitos homens agora só pensam em enganar as crianças. É por isso. Estes resultados animam o ativista Clóvis, que partilha como chega ao ativismo. Foi uma coisa muito incrível e diferente. Então, só estive exatamente com eles um ano depois, nesse caso, alguns meses depois da regressa. Então, pois, quis saber mais sobre o que eles fazem, como que eles fazem, quais são os trabalhos, por aí em diante. Porque eu não tinha aquela mente de querer saber, em primeiro lugar, em numeração. Então, quando já comecei a perceber, eu realmente quis já ver o que eles estão a fazer através da prática. A prática, eu me tornarei ativista. Ok. Eu sou ativista já desde 2018. Já há um ano, qualquer barulho. Então, eu tornei já exatamente ativista, principalmente, por já querer ajudar e por ser muito curioso, aprender e ensinar. Então, eu tornei-me ativista assim mesmo, dessa maneira. Obrigado, Nair.